Bem-vindos a Saia Bela, olha só que beleza este manequim, gente, super na moda, outono, inverno, vamos entrar. Saia Bela, vocês encontram moda evangélica, executiva, tem acessórios também, olha só quantos cintos aqui pra você poder escolher o melhor pra sua roupa. E tem bolsas também, olha só, Wagner, vamos mostrar. Oncinha sempre na moda, olha só essa bolsa de oncinha, que linda. E novidade, tem moda plus size também, olha aqui, este vestido que maravilhoso, gente, vestido pra festa, pra você trabalhar, pra ir na igreja, maravilhoso. Plus size, tem lançamento também, chegou aqui na loja Cássia Segete, que é lançamento, coleção outono, inverno, que chegou agora. E está pra chegar também, qual? Belerança. Belerança, logo mais, chega aqui na loja também, Belerança, coleção. Olha, eles fizeram vendas, gente, online e aqui na loja física também, que foi um sucesso. Dia de promoção que nós falamos, inclusive, semana passada e olha, foi um sucesso. As vendas, gente, foram das 8 da manhã às 10 da noite, mas aguardem porque em breve terá outro dia também de promoção, hein? Olha só, venham já visitar aqui a loja na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 3064, na Vila Galvão. Então, telefone pra contato é o 496-57575. Tem o site também, saiabela.com, Bela com dois L's. Você pode comprar online também na loja virtual. Então aproveita aí, não perde tempo, porque Saia Bela tem tudo o que você precisa. A sua moda está aqui. Vem! Vem!